Como que é seu nome? Irlândia Irlândia? Irlândia Irlândia? Irlândia Antes de você entrar nesse mundo da droga aí, você era o quê? Médica Médica? Médica Qual que é o CRM seu? 62-239-72 Faz quanto tempo que você está nessa vida? Três anos Três anos Você usa o quê? Crack Crack Há quanto tempo? Há três anos Há três anos E a sua família? Minha família de São Paulo Eles te abandonaram? Não, eu que abandonei na família Por causa da droga E fica se prostituindo E você mora pra rua agora? Tem filhos Tem filhos? Quatro Pessoal, esse é o efeito da droga na pessoa, no ser humano Sem comentários Ó Pessoal, esse é o efeito da droga na pessoa E você mora pra rua agora? Tchau, é o efeito da droga na pessoa